Ei, tchau, 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 tchau. Ai, não quis pular. Yeah! Olha que bonito aqui. Esse daqui é pequeno, assim, né? Não é pequeno. 30 kg de arroz aqui, moço. Começando mais um vídeo aqui no canal do Elhão Raiz. Já mostrei pra vocês hoje o passo a passo na colheita de arroz. Estou aqui com a Namie. O senhor Elhão vai levar um pacote de arroz, que está vendendo por R$9,300. R$9,300? R$9,300. R$30 quilos, pacote de R$30 quilos. E a Namiê já está recebendo ligação. Será que é cliente, hein? É cliente, hein? Só está aqui vendo o arroz. A colheita que foi feita hoje do arroz, né? Foi feito um dos tambor, mas tem vários tambor para colher ainda. Aqui ainda é seu, né? Aqui tem bastante ainda. Tem bastante, né, Namiê? É, ainda nós vamos colher bastante arroz. Aquela parte de baixo que você está vendo lá, meio amarelado lá também, é tudo deles para colher. Isso. O senhor Helio montou na máquina, chama-se Combaim. Ele montou na máquina e não é que ele colheu arroz com a gente hoje? E pilotou bem, viu? Estava ótimo. Ele foi bem, Namiê? Você vai ver no vídeo. Ele pilotando, tá? Tá bom? E eu gostei, Namiê, sabe? Para mim foi uma aula e tanto. Da outra vez o senhor Helio veio aqui e ele carpiu o arrozal aqui para a gente, sabe? Foi aqui, né, Namiê, sabe que eu carpi, né? Isso. Ele fez uma limpeza, hein? Ele ajudou a fazer a limpeza. Então, ajudou a fazer a limpeza. Ele veio para ajudar. Aquele dia eles vieram ajudar com o negócio do kiwi, que tinha que colocar hormônio, né? Isso. Colocar hormônio no kiwi. Depois disso, o senhor Helio ainda carpiu o arrozal para a gente. Sugoi, viu, senhor Helio? Sugoi. Carpiu até arrozal do vizinho. Até do vizinho, né? Isso. E ele falou que o ano que vem é para mim vir cortar de novo? Isso. Sugoi. Esse ano, ela vai colher a média de 150 a 160 sacas de arroz de 30 kg. Isso. Então, pessoal, interessa no arroz da Namiê? Vamos comprar o arroz dela, vamos ajudar. Que ela prefere vender particular do que entregar no CEASA, né? Que para ela é mais lucro, né? Lógico. Com certeza, né? CEASA ou DEEE que você entrega? DEEE, a cooperativa. Claro. Cooperativa DEEE. Desculpa, ela entrega o arroz na DEEE. Aqui se chama o Reino Encantado. É um paraíso, um verdadeiro paraíso. Olha quem tem. Mais um amiguinho do Helio Raiz. Aqui, o amiguinho do Helio Raiz. Aqui, ó. O amiguinho do Helio Raiz. Tati, tatê, 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 ei, ei, ei. Aqui, até hoje, até hoje a noite a gente está com o outro cachorro também. Tati, tatê, 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 ei, 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 tatê, 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 ei, ei. Aê, moleque! Virou amigo do Helio Raiz aí, olha. Aí, mais um amiguinho do Helio Raiz. É isso aí, ó. Tá querendo me lamber. O safado me lamber, então, aí, ó. Ela quer me lamber, aí, ó. Tá vendo aqui maçã, não é maçã? É, essa aqui é de Nagano, viu? Na gana. Na gana. Liga, tá. Isso é um privilégio. Obrigado, Namié. Pode levar. A gente nem deixa ligar o ventilador. Tomando uma água tônica com gás. Isso, geladinha. Geladinha, top. Já vai deixar a máquina aí no jeito pra colher amanhã. É bom que é pertinho. Aqui na roça não tem folga não. É sábado, domingo aí. O pessoal até uma hora dessas. Já quase seis horas da tarde. O pessoal tá trabalhando. Acho que já é mais de seis horas. É isso aí. Seguitação. Trabalhador. Olha, a geladeira tá toda cheia. Aqui tem cinquenta quilos? Trinta quilos. Vamos beneficiar isso aqui, tá? Aí galera, ó. Saco de arroz. Saco de arroz. Trinta quilos. Esse aqui tá integral ou não? Integral. Tá integral. Depois vocês vão ver lá dentro, né? E vou beneficiar ele, né, Namié? Trinta quilos de arroz aqui, moço. Você come arroz, hein? Os meninos lá em casa comem. Esse moleque aqui, rapaz, come. Mas come. Come mais do que lima nova. Sabe aquela lima que come a enxada pra molar? Sim. Come mais do que isso. Meu Deus do céu. Podia aparecer um javali aí pra gente ver, né? Não, você tá doido. Você lembra que eu carpi um pouquinho a sua horta aqui? Não. Olha, ó. Só o mato tá grande, velho. Aí tem que vir carpir de novo, né? Ela disse que não é ardida, não. Olha umas pimentas vermelhas ali, ó. Bonita aqui, ó. Olha que coisa linda aqui, ó. Olha que bonito aqui. Esse daqui é bem pequeno. De lá é mais grande esse daqui. Grande aqui. Nossa. Que beleza, hein? E vamos no J.E., né? Bora, J.E.? É, beneficiar o arroz. Beleza. Levar o arroz branquinho. Você vai ver como é que é bonito o arroz. Vai lá. Fechar a porta. Já, né, Sugita-san? Arigatou, né? Podia fazer? Vai. A gente já tá se despedindo do Sugita porque de lado a dia a gente vai embora, né, pai? É, porque já é caminho, né? Isso aí. Bora, né? Bora que tá escurecendo aí, ó. Tá escurecendo. E esse lugar aqui é um lugar que eu vou falar pra você. Terrível. É o Reino Encantado, né? Muito bonito. Deixa o pesando, moça. Parece que tem 50 quilos, é isso, rapaz? Aí, faz o pão aqui. Tá com em cima. Tá com em cima. Isso. Tá com em 330 quilos. Sabe a quente? É. Despejar tudo de uma vez. Isso. O arroz é desse jeito, pessoal, ó. É integral, viu? O arroz tá integral. Tá? Aí, ele fica desse jeito. Ele vai ficar branquinho. Integral. Ele vai ficar branquinho. Bora, então, despejamos. Aí, deve ter um pouquinho de vitamina no arroz. O arroz, a gente aperta esse aqui. Esse é 80%, 50%, 30%. E tipo... E tipo, é quase a mesma coisa integral. Claro. E a gente usa esse aqui. Tá? Aí, agora começou a beneficiar. Tá direitinho? Mesmo saco, coloca aqui. Isso. 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 E aí, fica de olho aqui, ó. Sai branquinho aqui? Isso. 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 Já sai branquinho ali. É. Aqui o cânime? Sai o fardo. Sai o fardo. Sai o fardo do arroz aqui. Nossa, sai tudo aqui. É. Incrível. A gente vai deixar aqui. É, não pode deixar ser, até aqui, se chegar até aqui. É, vai pegar. Pode ser bem aqui. Isso já está quente. Isso, vamos lá. É, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. No Brasil poderia ter esse esquema assim, né? Então, né? No Brasil eu acho que era só quem vendia a rosca e beneficiar, não sei. Eu não lembro mais do que. Tinha a máquina que... Aí já pode levar no seu carro. Pai, chegou o momento dos abraços, né? Opa. É, Edna de Olindina, Bahia. Edna de Olindina, Bahia. Aquele abraço para você. Também tem o David, de Cacoal, Rondônia. David de Cacoal, Rondônia. Aquele abraço carinhoso para você. Um abraço para o cunhado dele também, o Josué, de Alto Alegre, dos Parecis, Rondônia. Um abraço para o Josué também, lá de Rondônia. Isso, né? Isso. Opa. Rômulo Alberto Camargo, de Ponta Grossa. Rômulo Alberto, aquele abraço para você aí, de Ponta Grossa. Denilson Gaspar, de Santa Catarina. Aquele abraço para você. Abraço para você aí, Paulo Loureno, de Estância Velha, Rio Grande do Sul. Opa. Abraço para Cidinha Santos. Abraço Cidinha Santos. Você sempre aí deixando seu comentário. Fico muito feliz. E quem quiser um abraço aí, deixa seu comentário. Quer um abraço? Fala aí. O Elhão Raiz manda um abraço carinhoso para você. E é isso. Tem um comentário num vídeo aqui, de uma pessoa que te conhece, hein? Oh, quem é? Celina Amano. Ela falou, que surpresa boa quando vi a Nami nesse vídeo. Conheço a Nami desde a época dos dinossauros. Felicidade a ela e ao canal. Muito bom. É de onde é? E ela não colocou o lugar. Celina Amano, Amano, Amano. Bom, se ela ver o vídeo de novo, manda ela colocar mais informações, então, né? Isso, tá? Mas de qualquer forma, vamos deixar um abraço para ela, né, Nami? Isso, um abração para vocês, tá? Tá bom? Celina Amano. Eu conheço de onde será, hein? Quem quer comprar o arroz, é só entrar... É só ligar para a Nami. É só entrar em contato com a Nami, né? Isso. O contato dela vai estar na descrição do vídeo, né? Enquanto eu tiver de estoque, eu vendo, tá? Eu tenho umas 20... Tem que ligar logo, né, Nami? É, eu tenho 20 clientelas, se reserva para um ano para essas turmas, sabe? Então, agradecendo mais uma vez a Nami, né? Arigato. O Sugita-san, né? E vocês puderam acompanhar também aqui o trabalho da máquina aqui, beneficiando o arroz. O arroz ficou show, hein? Branquinho, né? Foi branquinho, bonito mesmo. Se inscreva no canal, se não for inscrito, né? Já senta o dedão no like e deixa o pau caia foi. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Vejo vocês lá, né, Nami? É isso, tá? Tchau. Tchau.